No vídeo de hoje nós vamos ver quais são as 10 bancas que mais organizam provas de concursos de arquitetura no país. Então se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos descobrir quais são as principais bancas de concursos de arquitetura que existem no Brasil. E vamos começar então com o décimo lugar, Banca Fundatec. Fundação, Universidade e Empresa de Tecnologia e Ciências. Essa é uma banca de Porto Alegre e Rio Grande do Sul e ela está no mercado há mais de 50 anos. Ela foi fundada em 1973. A Fundatec, além de possuir diversas provas de concursos de arquitetura, realiza também processos seletivos. Uma coisa muito importante, ela atua principalmente em Santa Catarina e, é claro, no Rio Grande do Sul. Nono lugar, Banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. É uma banca do Rio de Janeiro, ela tem mais de 70 anos de experiência, embora ela não seja tão conhecida assim, igual a Fundatec, por exemplo, mas ela é uma banca no mercado há mais de 70 anos. Ela é uma banca de 1952 e ela atua não só no Brasil, como na América Latina também. Os principais estados que a Banca IBAN atua é em Santa Catarina, Pernambuco, São Paulo e, é claro, Rio de Janeiro. Mas ela realiza também provas em outros estados do Brasil, mas esses aqui são os que ela é mais presente. Oitavo lugar, AOCP, ou Instituto AOCP, assessoria em organização de concursos públicos. Essa é uma banca do Paraná, de Maringá, no Paraná. Ela está no mercado há mais de 17 anos e ela atua principalmente nos estados do Pará, Bahia, Paraná, obviamente, Tocantins e Minas Gerais. Mas, é claro, também atua em outros estados. Mas esses são os estados que nós encontramos o maior número de provas de arquitetura realizados pela Banca AOCP ou, como venha a ser chamada atualmente, de Instituto AOCP. Sétimo lugar, FEPESE, Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. Essa é uma banca de Santa Catarina, Florianópolis. E ela tem provas majoritariamente no estado de Santa Catarina mesmo, tá? O maior número de provas que eu encontrei dessa banca é no próprio estado de Santa Catarina. Ela é uma banca que foi fundada no ano de 1977, portanto, tem 46 anos de experiência no mercado. Sexto lugar, Banca CP100. Essa é bem famosa, né? Corpo de Engenheiros da Marinha. É uma banca que tem sede no Rio de Janeiro, né? Ela realiza concursos nos diversos estados do Brasil e além dos concursos federais. E ela está no mercado há muitos e muitos anos. É uma banca tradicional porque organiza um dos concursos que nós temos certeza que todo ano vai acontecer, que é o concurso de arquiteto da Marinha. Esse concurso é muito tradicional. Eu diria que talvez um dos concursos mais importantes do universo dos estudos para concursos de arquitetura. E antes da gente continuar o nosso ranking aqui, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição, se você ainda não for um inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então, por favor, deixe seu like para mim. Mas agora eu quero ver se vocês vão adivinhar o nosso top 5. Quais são as 5 bancas que mais fazem provas de concursos de arquitetura no país. Então vamos começar pelo quinto lugar. Banca CESP-CEBRASP, a temível CESP. Essa é uma banca Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Olha que nome gigantesco da CEBRASP. A sede da CEBRASP é em Brasília. Ela é uma banca que está no mercado fazendo concurso de arquitetura como CEBRASP desde 2013, ou seja, mais de 10 anos no mercado. E nós conhecemos a CEBRASP principalmente pelas questões de certo ou errado, que derrubam muitos candidatos, porque uma questão errada anula uma questão correta. E isso é traumatizante. Eu devo confessar que eu já fiz prova da CESP e não me dei bem. Quarto lugar. Fundep. Fundação de Apoio da UFMJ, a Universidade Federal de Minas Gerais. É uma banca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela realiza concursos pelo Brasil todo e ela está no mercado há mais de 30 anos. A Banca Fundep. Eu nunca fiz prova da Banca Fundep, mas eu sei que ela é bem tradicional, principalmente em Minas. E ela ocupa o nosso quarto lugar como banca que mais organiza provas de concursos pelo Brasil afora. Top 3 agora, hein? Terceiro lugar. Banca FGV. Banca Fundação Getúlio Vargas. É uma banca carioca, né? Do Rio de Janeiro, realiza concursos pelo Brasil todo e ela está no mercado há mais de 80 anos. Na verdade, 79 anos de experiência aí no mercado. É muito tempo que a Banca FGV vem fazendo concursos de arquitetura. Não só para concursos de arquitetura, mas como para diversas outras áreas, né? A Banca FGV é conhecida por ser uma banca carrasca, uma banca difícil. Principalmente, quem já estudou para concurso da FGV sabe que língua portuguesa é o diferencial dessa banca. É uma dica que eu dou para os concurseiros. Começou a estudar agora, está se preparando para um concurso de alto nível, estude português pela Banca FGV. Porque quem consegue ir bem numa prova de português da FGV está preparado para qualquer banca de concurso. Porque realmente é uma banca que tem um nível de cobrança lá em cima. Segundo lugar, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Essa é uma banca de São Paulo, também realiza concursos pelo país todo. E é uma banca que está no mercado há mais de 50 anos. Ela tem mais de 50 anos de experiência. A Banca FCC também é tradicionalíssima. Principalmente por aquelas questões mais profundas, questões discursivas. Banca FCC é especialista. Ela gosta de tirar textos filosóficos nas suas provas. É realmente uma banca que obriga o aluno a pensar. Ela tem um nível de cobrança, por exemplo, de interpretação de texto. E aí eu não estou falando só de português, não. Mas de todas as outras disciplinas que elevam o nível da prova para um outro patamar. Então a Banca FCC ocupa o nosso segundo lugar. E agora o nosso primeiro lugar. A banca que mais realiza provas de concursos de arquitetura no Brasil é a Banca Vunesp, Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista. Ela é da cidade de São Paulo mesmo e ela tem mais de 40 anos de atuação no mercado. A Banca Vunesp realiza diversas provas de concursos. Inclusive o concurso que eu estou hoje lotado, que eu assumi, eu fiz. Era da Banca Vunesp, que é a Prefeitura de São Paulo. Foi a Vunesp que organizou a prova. Também realizou recentemente o CAL São Paulo. Foi a Vunesp que fez. Então ela está presente em diversos concursos de arquitetura aí no país. Ela tem um foco muito grande no estado de São Paulo. Mas também realiza concursos estaduais em outros estados. E é claro, concursos federais, como por exemplo, o concurso do CAL, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.